Essa pergunta é a pergunta mais rápida do mundo, Maurício. Mas hoje nós estamos aqui bombardeando de perguntas, Gê. É sim, Gê. Essa pergunta tu vai responder em 40 segundos. Ah, é pra mim? Vai lá. Então vai. Próxima pergunta. Da MusicNessa. Qual a forma mais simples de registrar uma música? Forma mais simples de registrar uma música? Entra no musicasregistradas.com. Vai lá, faz um cadastro, registra. Acho que vai sair menos que 20 reais. Próxima pergunta. Próxima pergunta.